É o Olímpico, o Clube Apan eleva e o Azulim Gabarito frente a frente. O time de Uberlândia, o Azulim Gabarito Uberlândia, terá o Luiz Rodrigues, o levantador o Ângelus, é o oposto, o Romulo e Luiz Felipe, são dois dos remanescentes da equipe. A equipe que disputou a Superliga, da última Superliga, os dois centrais, Max Lima e o Cavalcante, o Gabriel Cavalcante, são os dois ponteiros. O Diego, é o líbero do Pedro Mosca, o Lucas, levantador, o Otávio, o Bruno, o Wallace, todos os ponteiros, o Gustavo Romani, que é um central, ainda tem o Dian, tem o Brian, tem o Juan, Alexander, jogadores que estão inscritos também nesta etapa do Campeonato Mineiro. E do outro lado, o Olímpico, a Pan eleva, o André Luiz, o Tonegá, o Rodrigues, experiente levantador, Lucas Borges, é o oposto desta equipe, os dois centrais, o Ender e o Lucas. O Lucas, é o Lucas Fonseca, o Jamelão, que é um oposto, joga hoje como ponteiro, aliás, fez bem ali o papel de ponteiro, o Jamelão, no jogo anterior. Alan Patrick, também é um ponteiro, e o Thiago Brandler, o líbero desta equipe, ainda o Ricardo Perini, levantador, o Vitor Paesso. Outros jogadores, aliás, que estariam à disposição, desculpe, do técnico André Luiz Donegá, mas, por contusão, por fase final de recuperação, o caso do Yalisson, o Yal, o capitão da equipe, não podem, não podem ainda ajudar neste cesteto na formação. Com o Luiz Rodrigues, vai subir a bola, Azulinga, Marito Berlante e Olímpico, a Pan, sobe a bola em Araguari. E o primeiro bom saque do Luiz Rodrigues. Chega bem o bloqueio, mas um desvio muito forte agora. Período que o Sada Cruzeiro conquistou os 11 títulos seguidos. Bola difícil para o Luiz, consegue com o Rômulo. Lucas Fonseca. Está aí o saque do Central, o Central que já fez um ponto de saque. E a bola passa de cheque, é ponto com o Lucas Borges. Defesa, Brandler, Perini, Alan Patrick, salva ali o Diego, vai correr mais uma vez o Luiz. Bola pega no bloqueio, Brandler salva de novo, a Leia de Manchete para cima. Vai atacar, olha o ataque do Ricardo Perini. Vai sacar o Max, ou vai sacar o Luiz Felipe, set point. Bola de meio, e bola tacada para fora. Fecha o primeiro set, o Azulinga, Marito Berlândia. 25 a 21, virando o set. Jamelão voltou na vaga do Alan Patrick, que sofreu aquela torção no tornozelo. E o Jamelão já fica no bloqueio. Empatando esse jogo, fazendo uma grande partida. Estava em 1 a 1, em sete, seu placar. Bola de meio, com o Mander, vira a equipe do Olímpico. De novo na frente, 11 a 10. Foi buscar no limite lá o Rodrigo, olha. Ale. Belo saque, a bola quase pega no teto. Rômulo chamado no meio. Conseguiu passar, conseguiu salvar o Ale. De Manchete, Lucas. Se vira aí, Jamelão. Também de Manchete. Diego nas mãos do Luizinho. Rômulo! Ponto do Berlândia! Luiz Rodrigues se desloca ali para o levantamento com o Ângelus! Não volta mais! É ponto do Berlândia! Para o curto, é o que diz o banco do Berlândia. Rodrigo, está capendo no meio. Luizinho. Chama forte. Max Limba foi para o chão! Bloqueio alto, sabe que tem que ficar o braço. E sempre ele apostando, vai rodando. Teve horas em que o Luizinho defendeu. E quando não, a defesa defendeu e teve o contra-ataque. Muito bem, taticamente, o time do Olympus. 2-0, começa o terceiro sete. Não, o Berlândia. 7 a 0 para o Berlândia. Lucas Borges explora ali. Bloqueio, o primeiro ponto da equipe do Olímpico. Aguapã, o Wilson. Jaraguá do Sul, boa noite, boa transmissão. Assistindo mais um jogão do Campeonato Mineiro masculino. Ele está liderando por muito a pontuação do jogo, mas vai fazer falta. Um pontinho faz falta em qualquer jogo. Não vou tirar um pontinho do Lucas, não. Jamelão, na largadinha. Luiz Felipe salva. Luiz Rodrigues levanta. Ela fica próxima à rede. E aí teve um toque na rede. Se não, do Jamelão, do Ender. Eu fiquei em dúvida de quem tocou na rede. Mas houve esse toque. Rômulo vai para o saque. Remanescente da equipe do ano passado. Jogou também pelo Denk. Jogou pelo Sada. Jogou no Juiz de Fora. 26 anos. O central de 2 metros. Está aí o Rômulo. Concentração total. O Jamelão está no meio da quadra. O Thiago um pouquinho mais para a direita. O saque vem ali no canto com o Ale. Rodrigo de meio com o Ender. O saque é do Lucas Portes, principal pontuador da partida. E ele erra o saque. E o final do jogo é decretado. 25 a 21. O Berlândia faz 25 a 21. 3. 7 a 0. Azul em gabarito Berlândia. E o final do jogo é decretado.